Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha no canal Aquarismo. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um vídeo sobre peixes. E hoje o assunto é peixe beta. Estou trazendo três mitos e três verdades sobre esses animaizinhos fascinantes. Vamos com a primeira afirmação. Peixe beta não pode ficar com outros peixes. Mito. O peixe beta pode sim ficar com outros peixes, desde que eles não sejam betas machos. Peixe beta macho contra o beta macho não pode. Mas peixe beta fêmea com fêmea pode. Porém, antes de colocar o seu beta com outros peixes, você precisa analisar o comportamento e compatibilidade deles. Por exemplo, peixe gupe. O peixe gupe não é um peixe indicado para colocar junto com o beta, porque ele tem uma cauda grandona e colorida. E o seu beta macho pode acabar achando que é outro beta. Agora, se o seu beta for uma fêmea, tudo bem. Se for colocar outro peixe com beta, pesquisa se é compatível com esse peixe e se os parâmetros da água são compatíveis também. Se for compatível, pode colocar. Agora a segunda afirmação. Peixe beta tem memória curta. Mito. O peixe beta é um dos peixes mais dóceis e inteligentes. Ou seja, podem aprender diversos truques, como pular, passar por cima de uma argola e te seguir pelo aquário. Se você decidir ensinar um truque ao seu peixe beta, treine ele todos os dias durante 10 minutos. Em algum tempo, seu peixinho já vai saber executar os comandos. Esses peixes também podem sofrer traumas psicológicos, causando estresse. E o estresse pode fazer até seu peixinho de arrasta para cima por causa disso. Vamos com a terceira afirmação. Peixe beta pode mudar de cor. Verdade. O peixe beta pode sim mudar de cor, mas isso depende de uma série de fatores. Se o seu peixe estiver doente, ele pode deixar de ter cores vibrantes e criar tons mais opacos. Ou até mesmo pode ficar pálido. Porém, ele também pode mudar totalmente a sua cor com o tempo. Quarta afirmação. Se o peixe beta tiver rabo pequeno, é fêmea. Se tiver rabo grande, é macho. Mito. Quando for comprar um peixe beta e quiser saber o gênero dele, não deduza pelo tamanho da cauda. Procure olhar para a barriga do peixinho. Se ele tiver um ponto branco que parece um caroço, é uma fêmea. Aqui o é o tubo opositor dela, que é por onde saem os ovinhos. Algumas pet shops podem acabar te vendendo um peixe beta macho como fêmea por causa da cauda pequena. Mas algumas vezes, o peixe beta pode ser mais novo ou ter realmente uma cauda menor. Vamos para a quinta. Peixe beta não precisa de bomba e filtro. Verdade. Os peixes beta, na natureza, costumam viver em águas sujas e pobres de oxigênio. Como os manguezais, pântanos, até mesmo campos de plantação de arroz. Por isso, eles desenvolveram um órgão chamado labirinto. Que faz com que eles consigam respirar o ar atmosférico e a água ao mesmo tempo. Porém, se você quiser comprar um filtro, pode garantir uma vida melhor para o seu peixinho. Sexta e última afirmação. Peixe beta precisa viver em aquário grande. Sim e não. É sempre importante tentar imitar o habitat natural do seu peixe. Pensar como ele normalmente vive. O peixe beta costuma viver em águas rasas. O que facilita com que ele suba para respirar oxigênio. Por isso, se você quiser comprar um aquário grande para o seu peixe beta, procure um aquário com uma largura maior e uma altura não muito alta para o seu bichinho. Se o peixe beta estiver doente e não puder nadar muito, pode ser difícil para ele subir para respirar em um aquário muito alto. Isso pode fazer com que ele morra afogado. Esses foram os mitos e verdades sobre o peixe beta. Se de alguma forma isso te ajudou, deixa um like, se inscreve e já manda para aquele amigo que tem amigos nadadores. Ativa o sininho para acompanhar vídeos novos do canal. E se eu tiver dito alguma coisa errada, pode corrigir nos comentários. Então foi isso, tchau tchau galera!